Ainda amarrada. Então vamos tratar de 0 a 10, tá? A chance, segundo o deputado estadual Jacovoso, é 0. Sobre a sua ótica, é quanta chance? Eu sou um pouquinho mais otimista. A chance, eu não sei mensurar... Não, fala o número. Eu não sei mensurar algo que eu não fiz parte. Como é que eu vou mensurar sendo que eu não fiz parte da reunião? Então você não vai votar? Agora o que? Não. 0 a 10. O Jacovoso não fez parte e deu 0. A minha opinião é que... 0? A minha opinião é que tem chances... Quanto de 0 a 10? Não sei, eu não fiz parte da minha opinião. Cara, vamos dizer sempre pra cima e sempre pra baixo. Vamos colocar na metade. 5? 5? O número é 5? A chance de compor no governo? O número é 5. Ele diz que é 0. Compor no governo? É. Cara, compor no governo é a chance altíssima de estar no governo. Você disse 5, agora você falou altíssima. Estou dizendo em compor em outras situações. 0 a 10. Eu acredito que, enfim, 6, 7, enfim... De estar no governo. Bem, o que o Ricardo Barros está fazendo de tudo e aproveitando o cargo dele de líder do governo pra se aproximar de todos, inclusive os que eram adversários, hoje está, né? Ele é mais bolsonarista que o Celestino, o Ricardo Barros hoje. Agora está... O Celestino, nossa mulher. Agora está propondo até descumprir decisões judiciais. Nem o Bolsonaro teve essa coragem. Como sempre disse aqui, o Ricardo Barros é um office boy de luxo em Brasília que faz o que os outros não têm coragem de fazer. Isso vai... Até quando? Ninguém sabe. Mas até agora ele tem dado certo. Ricardo Barros... Só pra lembrar, a primeira vez que ele saiu candidato a deputado estadual, logo... A federal do Aldo, depois que ele deixou o profissional de Maringá, ele reuniu empresários e prometeu fazer 100 mil votos. Mostrou um esquema que há 100 mil votos. Fez 82 e botou caetais agradecendo os 84. Então é esse o Ricardo Barros. Acredita nas coisas dele quem quer. Quem não quer não acredita. Basta ver os números. Que só tem caído. Ele entrou na raspa do taxa nas duas últimas eleições. O que o ratinho vai ganhar? Acho que ele tem mais a perder do que ganhar.